Oi gente, todos os dias eu recebo alguma mensagem de vocês me dizendo que querem criar um canal no Youtube ou que as vezes já criou e Vara me mandou uma mensagem Vanessa divulga meu canal que eu quero ser Youtuber também então hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de como eu comecei a gravar os vídeos aqui no Youtube e como tudo isso aqui se tornou o meu trabalho hoje e eu vou dar dicas que são essenciais que eu aprendi ao longo de todos esses anos que são essenciais pra quem quer ter um canal aqui no Youtube Bom, então eu conheci o Youtube em 2010, 2011 e pouco tempo depois eu já tava viciada, já tava assistindo várias meninas acompanhando a vida delas e adorando todo aquele mundo diferente que eu tinha conhecido na internet e em 2012 a gente se mudou de São Paulo pra cá, pra Santa Catarina então depois que a gente se mudou pra cá eu me sentia muito sozinha quem fazia companhia pra mim eram os vídeos que eu assistia o dia inteiro então eu achava tudo muito incrível esse mundo e aí eu decidi criar um canal só que como tudo era muito novo, muito recente, muitas pessoas começavam a zoar, a fazer brincadeirinhas mas eu não ligava, eu passava o dia inteiro dentro de casa gravando vídeos e naquela época eu gravava receitas, gravava tag, gravava surpresas pro marido e sempre tava postando vídeos e eu achava tudo aquilo muito incrível depois de um tempo eu comecei a trabalhar fora e aí claro que aumentaram o número de pessoas que começavam a fazer brincadeirinhas e a zoar e depois de um tempinho que eu tava trabalhando eu decidi excluir o canal do Youtube não façam isso, porque eu não queria mais aquelas brincadeirinhas chatas durante o dia e brincadeirinhas que vinham da família, de pessoas que estavam perto de mim, sabe? foi aí que eu excluí e acabei com tudo isso e aí eu trabalhei durante oito meses e nesse trabalho as pessoas meio que julgavam o jeito que eu falava olhava meio torto pra algo que eu dizia errado pra quem já se mudou de estado ou já viajou pra outros estados a gente sabe que tem ali uma cultura de línguas diferente e que a forma de dizer a mesma coisa é diferente em cada estado então o estado de São Paulo é completamente diferente do jeito que se fala aqui em Santa Catarina depois que eu saí desse emprego eu comecei a me sentir muito sozinha em casa de novo e quem novamente me fazia companhia todos os dias eram os vídeos do Youtube então decidi novamente criar o canal que é esse aqui que vocês estão assistindo se vocês voltarem lá nos primeiros vídeos vocês vão ver que são vídeos que eu não falo muito que eu não me expresso muito são vídeos que ensinam algum penteado, alguma coisa mas que eu quase não falo e eu achava que se eu falasse alguma coisa errada também ia ser julgada aqui no Youtube mas aí o tempo foi passando e o amor que eu comecei a receber de vocês o amor que vocês transmitem pra gente que tá aqui desse lado é tão grande e aí eu decidi ser quem eu era falar errado do jeito que eu falava usar algumas palavras diferentes então eu comecei a ser quem eu era só que quando eu criei esse canal eu não contei pra ninguém ninguém da minha família sabia somente o Osmar ele sempre me apoiou desde o começo ele sempre me ajudou a gravar os vídeos e ele que me cobrava você não vai gravar? você não vai postar? mas eu tinha vergonha eu sempre fui uma pessoa envergonhada querendo ou não, eu não queria passar por tudo aquilo de novo das pessoas fazerem brincadeirinhas então eu queria fazer o que eu amava que eram os vídeos mas eu não queria contar pra ninguém da família eu queria que as pessoas de outros lugares aquelas pessoas que sempre tiveram comigo que me incentivaram aquelas pessoas que transmitiam muito amor muito carinho por mim eram aquelas que eu queria no canal e se você entrar no meu Facebook até semana passada eu não compartilhava vídeos nenhum no meu Facebook pessoal então olha o trauma da pessoa e depois que eu criei o canal também comecei a trabalhar em outro lugar mas eu tinha em mente que eu não ia excluir o canal de novo mesmo que as pessoas me zoassem novamente porque eu vi que aquilo era o que eu realmente gostava e eu trabalhei dois anos nesse lugar e continuei gravando os vídeos aqui pro canal claro que eu não contava pra ninguém e eu acho que um ano depois as pessoas começaram a descobrir que eu tinha um blog que eu tinha um canal e eu não sei como não sei juro pra vocês a primeira vez que vieram me falar gente, eu tive vontade de enfiar minha cabeça num buraco e não sair mais porque eu morria de vergonha morria bom, e aí eu liberava vídeos sempre que eu conseguia e dois anos depois eu descobri que eu estava grávida eu também resolvi compartilhar tudo com vocês aqui começaram a aparecer pessoas maravilhosas aqui no canal que também estavam passando pela mesma coisa que eu que estavam trocando experiências comigo foi aí que o Miguel nasceu e eu decidi compartilhar tudo então comecei a fazer muito mais vlogs contar muito mais sobre a minha vida e expor um pouco mais a minha família e foi no começo desse ano que o canal começou a ser o meu trabalho então todos esses anos aqui no canal eu gravei por amor por carinho por querer compartilhar com vocês tudo o que está acontecendo na minha vida por ter todo esse retorno de vocês que me assistem que compartilham histórias com a gente por todas as mensagens que eu recebo todos os dias de pessoas que estão passando por muitas dificuldades por doenças que acabam se recuperando por assistir um vídeo meu aqui no canal então no começo desse ano eu passei a receber um salário aqui do YouTube que antes eu não recebia recebia centavos sério gente então foi quase 4 anos só recebendo centavos ali todos os meses e foi aí que ele se tornou o meu trabalho e ao longo de todos esses anos eu aprendi algumas dicas algumas técnicas que quando a gente está nesse meio a gente sabe o que fazer e o que não fazer bom, então a primeira dica que eu tenho pra te dar se você quer criar um canal sempre fazer uma capa relacionada ao título do seu vídeo as capas aqui do canal eu faço em sites de editor online eu vou deixar o nome dos sites que eu uso aqui do ladinho pra você que é o PicMonkey 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 o Fotoget e tem mais um que eu não lembro o nome mas ultimamente eu só tenho usado o PicMonkey então qualquer uma de vocês pode usar também é só entrar lá no Google e colocar editor de foto online e é muito fácil de mexer tem várias ferramentas que dá pra você cortar a foto e clarear escrever na foto também então é muito legal e a segunda dica é o título eu tenho um pouco de dificuldade em colocar títulos mas os títulos tem que ser relacionados ao conteúdo que tem no seu vídeo não adianta você colocar um título que não tenha nada a ver com o conteúdo que tem no seu vídeo que aí você vai conseguir atrair pessoas pro seu vídeo mas que a pessoa vai entrar vai ver que não tem nada a ver vai se sentir enganada e vai acabar saindo do teu vídeo rapidinho e ela nunca mais vai entrar no seu canal então o seu título tem que ter tudo a ver com o conteúdo e uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que trabalha dentro do YouTube mesmo ele me passou que o YouTube é um robozinho e quando você coloca uma palavra pra pesquisar aí no YouTube ele vai jogar primeiro o título então a pessoa vai lá e coloca frango cozido ele vai jogar primeiro o título dos vídeos que tem a ver com frango cozido que é o que a pessoa quer ver não sei se vocês estão conseguindo entender mas aqui é um pouquinho complicado essa parte e aí se ele não consegue achar ele vai jogar as palavras que estão na descrição do seu vídeo então se você colocou no título frango assado mas na descrição do seu vídeo você coloca hoje eu ensinei uma receita de frango cozido depois assado nananã nananã então se a pessoa tá procurando uma palavra e não tem no título do vídeo ele vai procurar na descrição que tá no teu vídeo e se ele novamente não encontrar aquela palavra ele vai procurar nas tags nas tags você precisa colocar tudo o que você citou no seu vídeo então uma dica aí usando frango cozido você pode colocar receita, passo a passo, como fazer coloca todos os ingredientes que você usou as marcas então tudo isso ajuda muito na pesquisa do YouTube e as últimas dicas podem ser um pouco clichê mas que é a pura realidade de quem tem um canal aqui no YouTube é que você tem que ser você mesma e fazer com amor se você fizer com amor e dedicação pode ter certeza que você vai tornar o seu canal do YouTube um trabalho também porque as pessoas vão ver o seu amor pelo que você faz e isso é o que encanta as pessoas que estão assistindo então faça com amor com muito, muito, muito amor em relação à divulgação como eu disse pra vocês eu sou uma pessoa muito envergonhada hoje eu tô trabalhando muito mais isso em mim mas se você não tem vergonha nenhuma faça isso conte pra todo mundo que você tem um canal no YouTube porque o boca a boca ajuda muito uma pessoa fala pra outra e sua amiga fala pra amiga dela e a amiga dela fala pra outra amiga então isso ajuda muito na divulgação e outro tipo de divulgação é nas redes sociais você pode divulgar no seu Instagram no seu Facebook nos grupos que existem no Facebook também é muito legal e essas são as minhas dicas pra você ter um canal bem sucedido aqui no YouTube eu espero muito que vocês tenham gostado que tenha incentivado alguma de vocês a criar um canal a fazer as coisas com muito, muito amor não importa o que você faça e se você tá até agora assistindo esse vídeo já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no canal porque isso é o que ajuda o canal a crescer tá bom? e essa também é uma dica peçam pras pessoas clicarem no gostei e se inscreverem no seu canal que o YouTube o robozinho passa a jogar esses vídeos pra aquela página que a gente abre do YouTube que tem as recomendações então quando o vídeo tem muitas curtidas ele sempre tá jogando pra essa página pras pessoas assistirem o seu vídeo e eu quero agradecer a todo mundo por todo o carinho que eu recebo a várias amizades que eu tenho hoje que eu levo pra vida por ter criado o canal no YouTube bom, então é isso espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau